Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Maré alta atinge a área portuária de Belém. Exposição mostra registro visual da Belle Epoque em Belém. O bate-papo musical com a cantora paraense Natália Matos. E na entrevista de hoje vamos conversar com o Bispo Auxiliar da Igreja de Belém, Dom Irineu Romã. Hoje é sexta-feira, 4 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição do Nazaré Notícias desta sexta-feira começa falando sobre a maré alta que atingiu a zona portuária de Belém. No mercado do vero peso, lojas e ruas ficaram alagadas e a previsão é que a maré volte a subir hoje e amanhã. Nessa semana o nível da maré coincidiu com as fortes chuvas e foi inevitável o alagamento das partes baixas de Belém. No mercado do vero peso, a maré invadiu lojas. Na sala de monitoramento de eventos hídricos da SEMA, os técnicos avaliam a intensidade da maré. Caso percebam que o nível estará acima do normal, emitem um alerta. O site da SEMA disponibiliza previsões diárias, nos três períodos do dia, onde mostra as ocorrências de chuva e bem como as intensidades que elas vão cair. Esta semana a maré alta atingiu 3 metros e 50 centímetros. A previsão é que volte a subir hoje em 3 metros e 27 centímetros e neste sábado 3 metros e 4 centímetros. Os impactos podem ser sentidos pela população. Ela é causada pela atração da lua e do sol. E isso aconteceu ano todo. O que vai agravar nessa época, quando chove, é que está entrando mais água nos rios e esse excedente de água vai causar transtornos nas áreas mais baixas da cidade. E mesmo com as previsões de chuvas para os próximos dias, o Rio Madeira, em Rondônia, começou a baixar de volume após atingir 19 metros e 74 centímetros no último domingo. A chuva que ainda cai sobre a região foi o que mais influenciou este aumento histórico do nível das águas. Ontem, a cota registrada chegou à marca de 19 metros e 58 centímetros. Com a enchente do Rio Madeira, cerca de 25 mil pessoas foram atingidas e estão espalhadas em abrigos e casas. Muitos distritos de Porto Velho foram inundados e milhares de pessoas abandonaram suas residências. A única via de entrada ao Acre continua bloqueada por apresentar pontos de alagamento e por causa da forte correnteza. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva e trovoadas em Abaitetuba, no nordeste paraense. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 27. Em Marapani, também no nordeste paraense, o tempo será nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 26. E em Rio Branco, no Acre, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 28. E vamos falar com o novo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Romã e Natural, de Vista Alegre do Prata, no Rio Grande do Sul. E a nossa equipe de reportagem visitou sua cidade natal, onde vivem familiares e amigos. Vamos conhecer um pouco a cidade onde Dom Irineu nasceu e viveu os seus primeiros anos de vida. Saímos de Caxias do Sul às 6 da manhã com destino à cidade de Vista Alegre do Prata. A estrada de terra molhada da chuva exigiu cautela na velocidade do ônibus. Além do grupo de Belém, com 18 pessoas, religiosos e leigos de outras cidades próximas fizeram o trajeto conosco. Na chegada, depois de três horas de viagem, recebemos dos gaúchos a boa acolhida que os paraenses também estão acostumados a oferecer. A cidade de Vista Alegre do Prata é uma antiga colônia de italianos e poloneses. O lugar começou a ser ocupado pelos imigrantes no início do século XX. Ainda hoje, existem pessoas aqui, a maioria idosos, que utilizam a língua italiana. Não se tem o hábito das pessoas de mais idade falarem com os filhos italianos. Mas a convivência dos filhos com os pais falando italiano entre eles, as pessoas acabam, os mais novos, acabam aprendendo e sabendo, entendendo. Apesar de não falarem. Isso vale para os italianos tanto quanto para os poloneses. O município é um município de 1.500 habitantes, emancipou em 1988. A descendência aqui, a maioria é italiana, um pouquinho de polonês. E o município vive exclusivamente quase da agropecuária. Nós não temos indústria, alguma indústriazinha bem pequena. O pessoal vive bastante no campo. A vida é mais pacata, mais tranquila, mas é muito trabalhosa. O pessoal é propriedade pequena, média 15 hectares. E a nossa turma do campo luta o dia inteiro para poder sobreviver. Antigamente, principalmente quando a gente construiu a igreja, aqui eu fui tudo no braço, né? Não tem nada de máquina para fazer massa, para fazer isso, para fazer aquilo. É tudo, tudo, agricultores. Agricultores fizeram os tijolos para construir, arrancaram a areia do rio para poder construir. E depois todo mundo ajudou, ninguém cobrou nada, nunca. Não poderíamos chegar ao Rio Grande do Sul e não conhecer uma das principais tradições gaúchas. A erva mate com água quente, servida no curungo com uma bomba de metal. O chimarrão pode ser servido no café da manhã, depois do almoço ou oferecido às visitas. Uma tradição que atravessa gerações. A erva mate, ela tem bastante cultivo na nossa região, aonde ela é toda industrializada. E é necessário para se fazer um bom chimarrão, termos uma cuia bem original. Aonde a água tem que estar em uma temperatura adequada, não pode ser muito quente nem muito fria para iniciarmos, como também cada um de nós tem a sua preferência. É um chá vindo de uma erva que é cultivada dentro do nosso município mesmo. E é o que une as pessoas, as famílias, na roda de amigos. O mate é indispensável entre famílias, entre amigos. E quer que seja onde for, onde há várias pessoas, o chimarrão está presente. O município de Vista Alegre do Prata foi o primeiro lugar do estado do Rio Grande do Sul no índice de desenvolvimento da educação básica e o segundo lugar do Brasil. É o quarto município brasileiro com maior renda per capita e tem o maior investimento em saúde. Em 2013, foram investidos 23,5% do orçamento municipal. Uma cidade bem estruturada, um município pequeno, com 1.500 habitantes, que tem orgulho de viver aqui. É tudo de bom morar aqui, onde a gente tem paz, a gente tem tudo o que a gente precisa, todo mundo conhece todo mundo, então é tudo de bom aqui. Seu Henrique nasceu aqui e tem muitas histórias para contar. A gente tinha uns times de futebol, a gente gostava muito de jogar futebol. Depois a gente ficou de idade, então, tinha uns para os outros, mas sempre envolvido. Sempre fui envolvido na paróquia, em futebol, em clube, tudo, tudo. Sempre fui muito envolvido. E depois de conhecer a cidade de Vista Alegre do Rio, do Prata, a cidade natal de Dom Irineu Romã, ele vai conversar um pouco com Patrícia Nascimento. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. A gente lembra quem está em casa que o número para participar aqui da nossa entrevista é o 4006-9211. Nós vamos conversar, então, com o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Romã. Nós produzimos essa matéria na ocasião da sua ordenação, lá na cidade de Vista Alegre do Prata. Conte-nos, Dom Irineu, como é que foi rever os seus familiares, seus amigos, o lugar onde o senhor nasceu? Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos aqueles que estão sintonizados com a TV Nazaré, nesse momento. Olha, a emoção foi muito grande, muito grande mesmo. Porque, para mim, foi uma batalha. Porque eu fiz duas viagens para o sul, para poder preparar tudo isso. Mas, digamos assim, a sintonia que houve, a união, a alegria, o empenho da cidade, das autoridades do município, e também, digamos assim, da igreja, foi muito grande. Então, eu que escolhi o lema, vim para servir, na verdade, eu fui servido por eles. Eles é que serviram a gente. Por isso que eu, realmente, me sinto muito agradecido ao povo de Vista Alegre do Prata, a região, a região serrana, porque é a região da Serra, Gaúcha, e também a Diocese de Caxias do Sul, que colaborou muito. E também a Congregação de São José, dos Josefinos de Murialdo, que me ajudaram muito, formaram uma equipe maravilhosa, que me auxiliou nesse momento. Lá estão guardadas muitas de suas memórias, da infância, da juventude, do início da vida religiosa, não é isso? Verdade. Olha, eu entrei num clima, assim, espiritual, um clima interior que me fez muito bem. E a minha preparação lá, ela realmente, ela foi muito importante. Porque eu pude fazer uma semana de retira espiritual, que valeu muito para mim, me ajudou muito nessa preparação. Tá certo. Dom Irineu, então, aproveitando a oportunidade que estamos falando dessa questão da espiritualidade, vamos assistir como foi, então, a ordenação episcopal de Dom Irineu Romã, em Vista Alegre do Prata. A igreja ficou lotada. A missa de ordenação episcopal de Dom Irineu Romã, iniciou às nove e meia da manhã desta quarta-feira, dia de São José, padroeiro da Congregação de Dom Irineu. A paróquia de São José, na cidade de Vista Alegre do Prata, onde aconteceu a ordenação, pertence à diocese de Caxias do Sul. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, presidiu a celebração. Concelebraram Dom Teodoro Mendes, bispo auxiliar de Belém, e Dom Vicente Zico, arcebispo emérito, junto a outros bispos da região e padres de Belém e do Rio Grande. Além de Dom Alberto, participaram da ordenação Dom Alessandro Rufinoni, bispo de Caxias do Sul, e o bispo do Vicariato Apostólico de Sucumbios, no Equador, Dom Selmo Lazare, que pertence à mesma congregação de Dom Irineu, dos Josefinos de Murialdo. Na igreja matriz da paróquia, Dom Irineu recebeu todos os sacramentos da igreja, com exceção de sua ordenação presbiteral. Ele nasceu em Vista Alegre do Prata, há 55 anos, e fez questão de se tornar bispo, perto da família e dos amigos. Amigos não apenas do Sul, paroquianos de Santa Ediviges, em Belém, atravessaram o país até o Rio Grande, para vivenciarem, junto a Dom Irineu, esse momento importante para a igreja. A gente está muito feliz de estar aqui no Sul, Dom Irineu uniu o Sul e o Norte, nesse dia. Estamos representando, estamos em quatro aqui, pela paróquia de Santa Ediviges, mas representando todos os movimentos, serviços e pastorais, amigos, pessoas que trabalharam de perto, com o Padre Irineu, e agora Dom Irineu para nós. E muito felizes, porque é o nosso pai, o nosso paroco. Um grupo de mais de 30 pessoas, da Arquidiocese de Belém, participou da celebração. O cerimonial foi preparado pelo Padre Roberto Cavalli, da Paróquia de Santa Luzia, em Belém, que, representando os padres da Arquidiocese, homenageou Dom Irineu. Nosso abraço é muito obrigado, por terem incentivado e colaborado em sua função pela vida conselhada. Um grande acontecimento para a Igreja de Jesus Cristo, porque é um bispo escolhido como sucessor dos apóstolos, um acontecimento para a Diocese de Caxias do Sul, que nos acolheu, e é claro, uma grande honra, uma gratidão imensa a nosso Senhor, porque nós ganhamos esse novo bispo auxiliar. Dom Irineu assumirá. Primeiro, a função de bispo auxiliar, todos os bispos auxiliares são também vigários gerais. Vigário geral quer dizer aquela pessoa que pode agir em nome do bispo. Além dos dois vigários gerais, Mons. Marcelino e Mons. Cid, que são padres vigários gerais, mas os bispos. E aqui, no nosso caso, Dom Teodoro, Dom Irineu, e também o arcibispo emérito, tem todos os poderes na Arquidiocese, junto comigo. Eu quero me dirigir agora, nesse momento, a toda a população da área metropolitana de Belém do Pará, porque aqui está presente a Rede Nazaré de Comunicação, a TV Nazaré, a Rádio Nazaré, a FM, o Jornal Voz de Nazaré, o Portal. Eu quero enviar a minha bênção, a minha saudação a todos vocês, eu amo muito vocês. Vocês contem comigo, eu estarei aí para trabalhar, para servir, para ser um ministro de Deus, a serviço desta igreja de Belém, que eu amo muito, amo muito vocês. Vocês podem contar comigo. Eu estou muito emocionado neste momento, mas eu me sinto em casa, me sinto em Belém, do Pará. Me sinto na área metropolitana de Belém, porque ali é o meu chão, é o meu lugar. E eu estou muito satisfeito de poder servir esta igreja de Belém, que eu amo muito. A tia, emocionada, sente-se representando a mãe de Dom Irineu, já falecida. Me dá até vontade de chorar, de alegria, de alegria muita. Como é para a senhora ser tia, então, de um bispo? Mas nem sei como dizer de tanta alegria. Seu Marcelino Romã, pai de Dom Irineu, irmãos, primos, tios e sobrinhos, que formam uma família bem grande, também participaram da celebração, um dia de comemoração para o povo da cidade. Para nós é uma honra indescritível, eu acho que nunca me emocionei tanto, nem nas minhas duas posses como prefeito. Eu hoje na igreja estava muito emocionado, porque eu conhecendo a família do Irineu, é assim, uma família muito humilde, uma família que já não se faz mais famílias como essa. Os pais do Irineu, o pai, a mãe é falecida, os irmãos, são muito humildes, são muito gente boa, e o município está muito honrado, não tenha dúvida, que o padre Irineu tenha escolhido vir aqui e se ordenar, isso é muito bom. Foi um momento na igreja importante e emocionante também, para todos. Para nós, Murialdo, é muito importante, porque a gente que trabalha com os jovens, ter um padre nosso, bispo, é interessante para cativar a juventude. Irineu, nós também gostamos muito do senhor, nós também gostamos muito do senhor, foi uma experiência de unidade, verdadeiramente, igreja de Belém, no sul do país, uma experiência diferente. Verdade, acho que disse muito bem essa paroquiana, a Heloísa, da paróquia do Santo de Vígio, quando ela disse que esse acontecimento uniu o norte e o sul. Achei muito bonita essa expressão, porque é bom essa unidade das culturas, das raças, é importante esse diálogo, essa unidade, essa comunhão, e esse acontecimento ele mexeu com essa população, que é uma população, assim, num lugar pequeno, como é Vista Alegre do Prata, mas que de repente se tornou um lugar grande, que apareceu na mídia, em todo o Brasil, praticamente, as coisas vão se espalhando hoje com os meios de comunicação, com a internet, então, eu me sinto muito feliz de poder, realmente, ter celebrado o meu episcopado, a minha ordenação, naquela cidade, que é a minha cidade, que é a minha comunidade, junto das minhas famílias, o sentido de família lá naquela região é muito importante, e eu praticamente vivi em família como criança, e também depois aprendi a ser cristão dentro das comunidades, dos grupos da igreja. Também uma experiência de evangelização, evangelização dos jovens, daquele local, é um dos carismas, um dos principais carismas da sua congregação. Perfeito, a nossa congregação de São José, dos Josefinos de Murialdo, tem como carisma principal, digamos, espiritual, que é que Deus nos ama com amor terno, pessoal, infinito e misericordioso, e depois a atenção, o cuidado, o serviço aos últimos, os jovens, quanto mais abandonados, são os nossos, então, o serviço à juventude, às crianças, aos adolescentes, aos jovens mais carentes, mais necessitados, é a prioridade absoluta do nosso carisma, da nossa congregação também. A preparação da liturgia, da celebração também, foi feita com todo cuidado? Olha, foi aquilo que uniu o norte e o sul, porque a preparação, a preparação da liturgia começou aqui em Belém, com a nossa equipe daqui. Depois, chegamos lá no sul, a nossa equipe de lá, formatou a outra parte, e assim, a gente construiu aquela liturgia que foi muito bonita, tanto que os cantores, foram os cantores lá da Diocese de Caxias, o padre Ezequiel, com a sua equipe, fez um trabalho muito bonito, os cantos muito bem executados, muito bonitos. Eu fico realmente muito agradecido, tanto a Rede Nazaré de Comunicação, pela cobertura, pela presença, de você, Patrícia, do Cinegrafista, e toda a equipe que trabalhou aqui nos bastidores da Rede Nazaré de Comunicação, e também essa, digamos, essa junção das rádios católicas, a Rádio Aurora de Iguaporé, que retransmitiu para a Rádio Nazaré, que depois reproduziu aqui, cuja audiência também foi importante aqui. Eu fico muito agradecido por tudo isso. Dom Irineu, a gente vai continuar conversando no próximo bloco. No próximo bloco, então, você vai continuar participando aqui da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos? E agora vamos falar sobre educação. A Universidade do Estado do Pará termina hoje as inscrições para o processo de seleção das 320 bolsas ofertadas pela instituição. As inscrições que foram ofertadas e abertas no último dia 12 de março são feitas apenas pela internet. Podem participar da seleção alunos regulares de graduação de Belém e dos demais municípios onde a UEPA está instalada. A prioridade é para alunos vindos de escola pública ou de escola em regime de convênio com o poder público. O resultado da seleção será divulgado no próximo dia 7. E você acompanha ainda nesta edição a exposição. A exposição mostra registro visual da Bela Epoca em Belém. O bate-papo musical com a cantora paraense Natália Matos. E vamos continuar conversando com o Bispo Auxiliar de Belém Dom Irineu Romã. Nazaré Notícias volta já. E voltamos com Nazaré Notícias falando sobre eleições. O prazo para o recadastramento biométrico dos municípios de Castanhal e Capitão Poço no Nordeste do Pará em Serra Manhã. Cerca de 82% do total de eleitores de Capitão Poço já realizaram cadastramento. Em Castanhal o percentual já ultrapassou 84%. Mas cerca de 17 mil eleitores ainda não fizeram o recadastramento. Em Capitão Poço mais de 6 mil eleitores ainda precisam comparecer ao cartório. E para fazer a biometria o eleitor deve apresentar um documento oficial de identificação e um comprovante de residência recente. E vamos voltar a conversar com Patrícia Nascimento que conversa com Dom Irineu Romã Bispo Auxiliar de Belém. Patrícia. Isso mesmo Marcos a gente conversa aqui com Dom Irineu ainda sobre o período em que ele esteve em Vista Alegre do Prata sua cidade natal após o dia da ordenação Dom Irineu ainda houve muitas comemorações na cidade. Houve houve muitas comemorações eu fui convidado a celebrar no principal santuário da Diocese de Caxias do Sul no domingo posterior à ordenação no dia 23 de março foi uma manhã muito fria temperatura de 5 6 graus foi assim bem frio experimentei o inverno do sul mas eu fui até o santuário onde também é muito movimentado muita gente celebrei naquele santuário e naquele mesmo dia depois celebrei numa das paróquias da minha congregação então foi muito interessante fizeram uma festa muito bonita e depois naquela semana eu trabalhei como bispo visitador missionário fui visitar as famílias lá no meu município e também no município vizinho em vários municípios fui fazendo visitas missionárias sabe foi uma experiência muito interessante porque eles me procuraram marcaram comigo e aí eu fiz esse trabalho foi uma experiência maravilhosa como bispo e no domingo seguinte que foi o último domingo agora então foi a celebração na minha comunidade de origem foi na comunidade de São Roque lá eles chamam de Capela São Roque aí foi aquela festa muito bonita uma celebração maravilhosa com a presença de muita gente das cidades vizinhas que vieram lá e receber a bênção participar foi muito bonito agora Dom Irineu o senhor chegou ontem a Belém a nossa equipe a repórter Carolina Guimarães e o cinegrafista Fábio Nascimento foram até o Aeroporto Internacional de Belém e acompanharam esse momento da chegada de Dom Irineu um homem de sorriso fácil e cativante ao longe pelo vidro ele acolhia as primeiras boas-vindas Dom Vicente Joaquim Zico foi um dos primeiros a acolher o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém estou representando Dom Alberto e Dom Teodoro que estão em viagem estão em trabalho em Brasília ou em Óbidos e estou aqui representando os dois e estou dando portanto a Dom Irineu os votos de boas-vindas em nome da Arquidiocese e manifestando-lhe a nossa esperança primeiramente a nossa alegria de tê-lo conosco e a nossa grande esperança de um trabalho abençoado eficiente e frutuoso nesta Arquidiocese de Belém Dom Irineu Romã foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém em janeiro deste ano um chamado que acolheu com carinho e serviço eu até fiquei bastante surpreso não esperava que fosse eu até pensei que fosse outro mas soltaram uma pombinha por aí e ela caiu na minha cabeça e eu fui escolhido então eu dei a minha resposta porque eu estou pronto a servir a Deus para realizar a obra de Deus para construir o reino de Deus para trabalhar na Arquidiocese de Belém para trabalhar pela igreja de Belém para servir o povo de Deus para que esse povo possa ser evangelizado possa receber toda a ajuda que precisa em todos os sentidos do ponto de vista espiritual e também da caridade Nascido em Vista Alegre do Prata no Rio Grande do Sul Dom Irineu chegou a Belém em 1999 e trabalhou na paróquia Santa Ediviges conhece bem estas terras e busca servir cada vez mais a igreja de Belém Isso provoca muitas transformações na vida da gente do ponto de vista espiritual intelectual emocional mas eu estou muito tranquilo estou feliz e estou disposto a servir a começar o trabalho aqui junto com os demais bispos trabalhar em comunhão em unidade com toda a igreja de Belém com os bispos com os padres consagrados e consagradas e contar com o apoio de todos transmitir a minha benção a minha saudação a todos os irmãos e irmãs aqui da Arquidiocese de Belém desta cidade e eu estou aqui pronto disposto feliz com saúde até para poder trabalhar muito bem então eu estou eu estou na expectativa para esse momento certamente será um momento especial também aqui em Belém já que o povo ficou nessa ansiedade aguardando a minha chegada e agora eu cheguei já estou trabalhando e falando na minha chegada eu achei muito bonito a presença digamos assim da comunidade aí da da residência e depois também da comunidade aqui da da cura metropolitana incluindo aqui todos vocês aqui da rede nazaré de comunicação então eu me sinto bem preparado e creio que será um momento muito especial no próximo domingo nessa minha apresentação não será posse é a apresentação que se diz porque eu assumo como bispo auxiliar agora como será o seu trabalho existem já atividades pastorais tarefas pastorais definidas sobre a sua responsabilidade o senhor já poderia falar um pouco sobre isso posso já o Dom Alberto o nosso arcebispo ele já me passou três atividades específicas algumas nós fazemos juntos tem algumas que são especiais específicas que eu mesmo vou fazer mas a principal é claro são as visitas pastorais nas paróquias e depois a preparação das novas paróquias já que nós temos na arquidiocese um projeto de erigir novas paróquias mas o trabalho principal que eu vou fazer é trabalhar o documento ou melhor o estudo da CNBB 104 que é comunidade de comunidade nova paróquia então trabalhar em função da construção da edificação das comunidades principalmente na área metropolitana ainda onde não existe comunidades fazer com que a vida cristã flua aí nesses lugares onde a igreja ainda não está presente nas periferias aqui das nossas cidades da área metropolitana aí eu estarei presente vou estar presente em muitos momentos para ajudar os padres os leigos os missionários para desenvolver o trabalho e colocar aí a presença da igreja a presença das comunidades porque é pela comunidade que nós construímos uma igreja viva uma igreja eficaz Dom Irineu Romã muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Nazaré Notícias de hoje você aí de casa que quiser sugerir temas para as nossas entrevistas você pode ligar para o 4006 9211 Marcos Obrigado Patrícia obrigado Dom Irineu O Ministério Público do Amapá instaurou um inquérito civil público para identificar os possíveis responsáveis pelo acidente que provocou o rompimento de parte da estrutura da barragem da hidrelétrica de Santo Antônio em Laranjal do Jari a 265 km de Macapá a tragédia aconteceu no final de março e deixou um funcionário morto e três desaparecidos a empresa responsável pela construção da hidrelétrica tem o prazo de 10 dias para a apresentação de um relatório sobre os acontecimentos um período que marcou a capital paraense pelo glamour de seus casarões e pelacetes e pela urbanização aos moldes europeu para visualizar este tempo na memória o público pode conferir até o dia 1º de maio o registro visual da Belém da Bela Epoque a cidade das Mangueiras ainda guarda em si memórias vivas do modelo de urbanismo moderno da Europa e riquezas da Bela Epoque para alimentar ainda mais essa memória os casarões de Belém ganharam destaque na mostra intitulada registro visual da Bela Epoque em Belém então a ideia da exposição surgiu de modelos digitais que eu já desenvolvia com outros fins e junto com alguns amigos meus nós tivemos a ideia de criar construir essa Belém da Bela Epoque esta exposição é fruto de uma pesquisa que abrange 30 casarões importantes para a história de Belém destes seis ganharam destaque e estão aqui dispostos em 18 obras são 18 telas dessas 18 telas seis são telas das esculturas digitais e as demais são ilustrações coloridas dos casarões a partir de que vocês fizeram essa pesquisa e essa seleção desses seis casarões nós selecionamos aqueles casarões que realmente fizeram parte da história de Belém casarões de governadores casarões de arte casarões que eram utilizados para fazer a cidade crescer se desenvolver e adquirir um ar cultural mesmo na época estava em voga na Europa e os belenenses estavam tentando trazer para cá essa atmosfera cultural a mostra é o início de um projeto que deve crescer para manter viva a história belémense culturalmente uma das importâncias desse projeto é mostrar esses casarões como eles são mesmo como eles eram vistos na época em todos os seus detalhes então são ilustrações e esculturas digitais muito detalhadas são coisas assim que a gente fotografou em questão de centímetros estão sendo reproduzidos nas ilustrações A cidade de Marabá no sudeste do Pará comemora amanhã 101 anos e para festejar a data haverá uma programação especial em homenagem ao município e aos seus moradores que começa hoje e segue até domingo com exposições culturais shows de artistas locais e nacionais e agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana o espetáculo o espetáculo um louco conto de fadas será apresentado em belém neste domingo às 11 da manhã no centro cultural atores em cena a peça reúne vários personagens de contos duas fadas desajeitadas vão garantir os risos da plateia a entrada é franca ainda no domingo no teatro Cláudio Barradas o grupo Os Varisteiros apresenta o espetáculo Sonho de uma noite de inverno de Nazareno Tourinho a peça apresenta as desavenças pessoais de um grupo de atores criado por Nazareno Tourinho e coloca no palco os desafios de investigar a própria profissão as sessões acontecerão às 6 da tarde e às 8 da noite neste sábado a partir das 17 horas vários artistas vão se apresentar na praça em frente ao mercado de sombrais o Sarau Multicultural do Mercado vai reunir música poesia dança e teatro e às 6 da tarde neste domingo o público vai poder conferir a 13ª edição do projeto Dança Criança a mostra contará com a participação das principais escolas de dança do Pará Hoje é sexta-feira e é dia do nosso bate-papo musical uma nova cantora paraense está entrando em cena Natália Matos é arquiteta mas resolveu largar a carreira para seguir a paixão pela música a repórter Larissa Cristina conversou com a cantora sobre o lançamento do seu primeiro CD que acontece em abril Natália o que o público pode esperar desse seu primeiro trabalho é uma identidade da Natália Matos é uma identidade sim a gente sempre tenta colocar no trabalho um pouco do que a gente é do que se sente no momento eu acho que esse trabalho é um espelho do meu momento atual que é um espelho que mostra o tempo que eu resolvi escolher a música como profissão faz pouco tempo que eu virei cantora faz um ano e meio que eu voltei para Belém para isso e ano passado eu pude gravar meu primeiro disco que reflete um pouco das minhas raízes e ao mesmo tempo tem referências musicais do lugar onde eu vivi que foi São Paulo vivi a minha adolescência e o início da idade adulta lá e voltei para cá acho que para buscar um pouco das minhas raízes de volta me abastecer um pouco disso desse clima dessa temperatura cortina de contas prismes parramando luz grenar língua lambiolábio maculável macia magma velas o disco tem onze faixas na verdade tem doze faixas uma das faixas é um dub que a pessoa que fez o Vitor Reis que mixou o disco fez da primeira música são onze faixas delas três são minhas e quase todas são inéditas menos a primeira que é o single que a gente já lançou que é do Kiko Dinucci com Douglas Germano eles já gravaram e este pranto é meu que é uma música do Pinho o resto é tudo inédita e eu tive o prazer de poder ir atrás dos compositores que eu admiro como Ronaldo Silva vi muitas coisas novas que ele tem produzido Dona Onete passei uma tarde memorável na casa dela ouvindo as coisas dela pra poder escolher a música que eu queria pro disco que eu achava que compunha melhor Ivar Hot Almizinho Gabriel também com quem eu trabalhei E o disco tem uma grande surpresa que foi pra mim no meio das gravações eu conheci o Zé Cabaleiro que tava tendo um disco infantil dele produzido pelo Guilherme Castrupe que é o mesmo produtor do meu e convidei ele pra cantar comigo uma música da Dona Onete que tá no disco então a única participação de voz que tem é dele Agora Natália a gente tá bem na reta final já do lançamento desse trabalho como é que estão as expectativas principalmente as suas para lançar esse trabalho aqui em Belém As expectativas são muitas minhas e de quem já tá dando uma olhada né a gente lançou o primeiro single pra que as curiosidades comecem a ser aguçadas eu espero realmente sinceramente que essa verdade que eu tento trazer no disco e que as músicas escolhidas o repertório os arranjos toquem o coração de todo mundo Natália eu agradeço sua entrevista foi um prazer lhe conhecer e você que gostou do Nazaré Notícias de hoje e quiser acompanhar as nossas reportagens inclusive este bate-papo pode acessar o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br lá você vai conferir todos os vídeos e a todos um ótimo final de semana a gente se encontra na próxima segunda-feira até lá pra que cortina se a lua é tão grande me chama pra que eu quero deitar revirada na cama e deixar o sangue descer pra cabeça nesse instante madrugoso e só pra que cortina se a lua é tão grande me chama pra que eu quero deitar revirada na cama e deixar o sangue descer pra cabeça nesse instante madrugoso e só trocar o olhar esse candido brilho e te ver sorrir deixar a prata da tua presença me possuir sair descalça na areia do mar anoitecendo em qualquer lugar ganhar teu brilho no rosto e me enfeitiçar atrás da dobra do mundo voar na pele eu sofro de incendiar me deixa leve me leva e me leva e me leva